E vamos ver agora uma cena curiosa. Quem conta pra gente é Alessandro Saturno. Diga lá, Alessandro. De volta, né, Henrique? Olha só, você já ouviu falar em loucuras aí pelo mundo afora, né, Henrique? Claro, muitas. Cada louco com a sua mania. Pois é, a história que a gente vai contar agora é do jovem William. Um jovem americano, normal, estudante, trabalhador. Só que de repente, Henrique, deu uma doida nele e ele decidiu fazer o quê? Fazer o seguinte, passear pelas ruas da cidade de Madison, lá nos Estados Unidos, usando uma moto. Normal, né, Henrique? Até aí. Só não estaria normal. Ele decidiu usar aí um fio dental, usando na moto. Foi na moto, pilotando a moto, tranquilo, saiu pelas ruas. As pessoas começaram a achar estranho, começaram a achar aquela cena um pouco demais, né, pro cotidiano da cidade, que é uma cidade bastante conservadora. E aí, quando ele passou em frente a uma escola primária, aí os professores não resistiram e chamaram a polícia. O William foi interrogado, levado pra delegacia. E lá na delegacia disse o seguinte, que não queria fazer mal a ninguém, apenas satisfazer ao desejo de pilotar a moto usando fio dental. Henrique, você teria coragem de fazer isso? Não, absolutamente não. Não gosto de fio dental. Não gosto. Olha só, mas ele é o super fio dental, Alessandro Saturno. Ele é o super fio dental. Capa, esqueci da capa, Henrique. Olha lá, olha lá, olha lá a capa. É o super fio dental, cara. Ele é um super herói. Mais um super herói americano. Olha lá. Pois é, agora o nome desse super herói aí fica pra criatividade de cada um, né? Agora, tirando a brincadeira à parte, como é que a pessoa faz um negócio desse, né Henrique? Usando fio dental, ele disse pra polícia que apenas estava satisfazendo a um desejo pessoal. Os policiais foram ao encontro de William, que prestou depoimento, e disse que não sabia, que não queria fazer mal a ninguém e que queria sair aí pela vida, né? Livre, leve, solto. É, é. Por que não? Deixa ele. Deixa ele, Alessandro. É mais um super herói. Deixa o camarada se divertir um pouquinho. Não brigou com ninguém, não ofendeu ninguém. Passeou e guardou a moto. Deixa ele quietinho. Valeu, valeu demais. Alessandro Saturno e mais um super herói na sua telinha.